Nessa sexta tem Alta Frequência e vamos receber o músico, compositor, multi-instrumentista, produtor musical Edu Ventura, que acabou de lançar uma live que é a prévia do seu próximo disco, que deve sair ano que vem. E aí Edu, como é que você tá, cara? Muito bem, é um prazer enorme estar aqui no programa Alta Frequência, essa audiência maravilhosa para poder falar um pouco do meu trabalho. Agradeço muito o espaço e vamos nessa, vai ser legal. O prazer é todo meu receber você, que eu conheço desde os tempos do lendário Brigitte Perel. E vai ser nessa sexta, 5 da tarde, Edu Ventura contando toda a sua trajetória musical aqui na TV da Assembleia.